É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Ela é puro tesão, menina de torção Vem dançar, vem dançar Com o corpo ela arrasa, descendo a derrução Deixando os homens malucos, ofício é sedução Eu me amarro quando ela começa a delirar, delirar Fica louca com esse, põe o dedinho na boca e dá Desce, desce, só pra me provocar Sobe, sobe, mexendo pra lá e pra cá É o pedido do DJ e ela começa a requebrar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Ela é puro tesão, menina de torção Vem dançar, vem dançar Com o corpo ela arrasa Descendo o ar, deu o chão Deixando os homens malucos Oficio é sedução Eu me amarro quando ela começa a delirar, delirar Fica louca com esse, põe o dedinho na boca Desce, desce, só pra me provocar Sobe, sobe, mexendo pra lá e pra cá Em pedido do DJ ela começa a requebrar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar Dá água na boca só de ver ela dançar Ela se empina e joga o bumbum pro ar É o B, 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 é o B Acesse já e tu vai ver Murila ZV, fonte do funk SP Murila ZV, fonte do funk SP Tamo junto, original